Música Estamos todos ao seu aguarda, Selvete Selvete não existe, fênus to aqui, pera ai, chisofrenico Você é esquizofrenico fênix Mas se eu sou esquizofrenico, o que são meus inscritos? Não existem, você ganha dinheiro Exatamente Como é que eu jogo Minecraft? Qualquer aquele personagem que pula comigo? É um jogo criado pela sua mente pra imitar o mundo real Não acredito Então tudo que, toda a minha vida, tudo que meus inscritos viram Tudo que aconteceu é uma mentira Sim Então quem é você? Como eu te conheci se o seu serpente não existe? Eu também não existo Ah não Somos todos na sua mente E é por isso que eu sei sempre os números valores Os números valores? Você vai acertar? Não, você não vai acertar Não! Ele acertou, ele não existe mesmo Caraca, maluco, como assim? Eu não te falei os números da porta? Como é que você acertou? Aqui você É porque você sabia os números e como ele era a sua cabeça Ele também sabia Meu Deus do céu Não, não Não Então me diz uma coisa, se você está na minha cabeça Me diga um segredo que só eu sei RÁ Você Quando você estava na praia Com a sua prima Você estava com uma sunguinha vermelha Você cantou tralá Eu só ouço sunguinha vermelha Tá, eu canto tralá toda vez que eu vou para a praia Com a sunguinha vermelha com a sua prima E ela olhou para você e você olhou para ela E você espancou ela até a morte Não conta para a polícia, Celso, por favor Não vou contar Se eu contasse para a polícia, eu também iria preso junto com você Então É verdade É Então, esse é tipo o clube da luta Sabe por que eu sei disso, Fênix? Por quê? Por quê? Porque era eu controlando seu corpo naquele momento Oh meu Deus do céu É igualzinho o clube da luta Eu estou feliz Eu sou um astro no cinema Eu sou um astro no cinema